Dá uma olhada nessa coleção de Chelsea's que eu tenho aqui, porque o vídeo de hoje é exatamente sobre essa bota pra você saber tudo sobre esse modelo e como utilizar no seu dia a dia. Então eu peguei todas as Chelsea's que a gente tem, na verdade o Pedro ficou me devendo uma, que era super importante pra esse vídeo, mas eu vou ilustrar com a imagem dela pra você. E a gente vai conversar sobre a bota Chelsea que esteve em alta durante muito tempo e é uma bota que dá pra você apostar sim, só que eu sei que tem muita gente que confunde bota Chelsea com botina. Aquele tipo de bota que o pessoal usa no campo, sabe, pra trabalhar. E gente, são peças diferentes, são peças diferentes. Óbvio que você não é obrigado a gostar de botar Chelsea, mas também não dá pra ficar comparando uma bota dessa com uma bota dessas de trabalhar no campo, tá? Pelo amor de Deus. Então a primeira coisa que eu quero conversar com você é que, ao meu ver, as características que diferenciam as Chelsea's das botinas são algumas delas. E principalmente o fato de você ter um solado liso. O solado liso traz elegância pra peça, ao passo que aquele solado tratorado, que são aquelas borrachas que parecem dentadas, sabe, elas trazem mais rusticidade à peça. E você ter uma bota com uma constituição mais afinada, menos robusta, mais afinada, vai trazer mais elegância pra sua peça, associando ela mais a uma bota Chelsea do que a uma botina de trabalhar no campo. E claro, pra quem nem sabe o que é bota Chelsea, é essa bota aqui que não tem cadarço e tem como principal característica esse elástico nas laterais. Então ela é de calçar fácil, é de um calce fácil. E ela é uma peça que utiliza-se não só hoje em dia, mas há muito tempo. Por exemplo, os Beatles utilizavam muito bota Chelsea pra fazer os seus shows, pra fazer os seus visuais. Só que é o seguinte, por mais que bota Chelsea seja um modelo de bota, a gente pode ter ela em várias características diferentes e é isso que eu quero falar pra vocês nesses vídeos. Infelizmente, nem todos os modelos do nosso acervo estão aqui comigo, tem alguns que ficaram com o Pedro lá na casa dele, mas não tem problema, eu dou uma ilustrada aí com fotos pra vocês, tá? Então a primeira grande diferença que você vai ter entre as botas, pra você poder escolher, é se você vai querer uma de couro liso ou se você vai querer uma de couro camurça. Tá vendo? Essa é de couro liso, essa é de couro camurça. Em teoria, em teoria, o couro liso, ele é mais elegante do que a bota de couro camurça. Só que não significa que uma bota Chelsea de couro liso vai ser mais elegante do que uma de couro camurça. Por exemplo, eu considero que essa daqui é até mais elegante do que essa. Porque essa, não sei se vai dar pra ver, mas ela tem um solado levemente tratorado, se eu virar assim, talvez vocês consigam ver melhor, não tenho certeza. Mas não é um solado liso, não é um solado liso, apesar de não ser muito tratorado, porque a bordinha dele é liso, então os dentes da bota do solado não vêm até a borda, entendeu? Então dá uma aliviada nesse tratorado. Só que ela tem uma constituição mais robusta, ó. Ela é um pouco mais arredondada do que essa outra, entendeu? Então por mais que essa daqui seja de camurça, eu acho que ela é mais elegante do que essa daqui, tá? Que essa já é o modelo que até lembra um pouco mais aquelas botas de trabalhar no campo, né? Pra ser sincero. Então o couro liso, por mais que em teoria ele seja elegante, não significa que toda bota Chelsea de couro liso vai ser mais elegante do que qualquer bota Chelsea de couro camurça, tá? Além disso, a gente tem as variadas cores. No couro liso, você vai ter o marrom em suas diversas tonalidades, do mais claro ao mais escuro, e também tem as pretas. Bota Chelsea preta são, meu, tradicionalíssimas, né? E no couro camurça aí você vai ter mais opções ainda, porque você tem as diferentes graduações de marrom, tá? De marrons, mais escuros e mais claros. Você tem as pretas também, tá vendo? Camurça preta. E você tem outras cores, como por exemplo cinza, olha que bonita essa daqui. Você tem também um verde oliva, essa daqui é da Giano. A Giano tem um verde oliva também, bem bonito. E de repente você pode conseguir encontrar até outras cores, tá? Então, cores mais diferentes como cinza, verde oliva ou outras cores, já vai ser mais difícil de combinar. São botas menos versáteis. Eu acho essa bota lindíssima, só que ela já é de mais difícil combinação. Ela não vai assim com qualquer visual, sabe? Então, as cores mais versáteis certamente são preto e marrom. Sendo que você quer mais segurança para combinar, eu iria até de preto ou de marrom escuro. Um marrom mais claro assim, na minha opinião, já perde um pouco de versatilidade. Além do tipo de couro, você tem, como eu já antecipei, o tipo de solado. E a gente pode separar basicamente em solado tratorado e solado liso. Só que na bota Chelsea, não é tão comum você encontrar solas tratoradas. Porque a bota Chelsea, por mais que as pessoas associem ela à botina de campo, ela é uma peça que traz elegância, inclusive que você pode utilizar até mesmo com costume, com terno. Então, geralmente, a bota Chelsea, ela vem com couro liso, que incorpora elegância. E aí, esse couro liso, ele pode ser, essa sola liso, ela pode ser de couro, como eu comentei com vocês. Ou, de repente, essa peça aqui, que eu tenho, que é da Renner. Essa é da Renner, essa daqui é da Giano. Ela tem um solado liso, que simula o couro, mas ela é de borracha. Essa daqui, na verdade, é de borracha. Então, ela é menos resistente, é menos elegante. Mas, visto de longe, nem dá pra perceber que é de borracha. Parece que é de couro mesmo, entendeu? Então, ela traz a elegância estética de um solado liso e tal. Ao passo que, a gente até tem bota Chelsea com solado bem tratorado, mais até do que essa daqui, que é um solado tratorado discreto. Por isso que eu queria tanto que o Pedro trouxesse uma bota que ele tem na coleção dele, que é uma bota Chelsea bem tratorada. Porque, quando você pega esse tipo de modelo, bota Chelsea, ou seja, com o elástico aqui na lateral, com o solado bem tratorado, você traz um toque mais, ou mais rústico mesmo, aí é uma bota de campo, que não tem nem a finalidade estética, é mais pra trabalhar mesmo. Ou, se for uma bota fashion, vamos dizer assim, com solado tratorado, aí você vai trazer um ar mais criativo, fashionista. É muito comum, hoje em dia, os modelos que têm uma pegada mais fashionista utilizarem essa bota Chelsea com solado mais encorpado, uma bota Chelsea robusta com solado tratorado. Aí, nem é tanto pro dia a dia, eu não recomendo pra você, a não ser que você tenha essa proposta fashionista criativa, tá? Eu iria em solado de couro, ou então, ou então, uma outra alternativa legal, é esse solado aqui, ó, que é o solado de borracha crepe. O pessoal chama essa borracha aqui de crepe, que é uma borracha áspera, clarinha, que tem esse toque um pouco mais rústico, mas, nesse modelo aqui, que é da Giano, por exemplo, como a Giano tem esse DNA mais elegante na marca, é um pouquinho mais afinada a bota também, por mais que tenha um solado crepe, ela traz uma proposta elegante, é tipo um casual elegante, um rústico elegante nessa bota com solado crepe. Então, você pode ter também Chelsea com solado crepe. Óbvio que o crepe vai ser menos elegante do que um solado de couro liso, ou mesmo do que um solado de borracha liso, tá bom? Então, essas duas borrachas, a lisa vai ser mais elegante do que um solado crepe. Olha aqui um outro modelo com solado crepe. Na verdade, é o mesmo modelo de bota, só de cores diferentes. Acho lindas essas botas que têm, inclusive, o elástico da mesma cor do cabedal. Outra coisa importante, gente, pra vocês verem que nem toda bota é exatamente igual. Dá uma olhada nessa e nessa daqui. A princípio, quando você olha elas, você fala, Nossa, elas são super parecidas. Só que, cara, primeiro, essa daqui é da Vico, que é aquela marca da Renner, que é super barata. Então, ela é de camurça mesmo, ela é de couro, só que eles barateiam de alguma forma. Não sei como que eles conseguem baratear tanto essa peça, certamente por conta do solado, que é de borracha e não de couro, com certeza. Mas o cabedal é de couro e, mesmo assim, a bota é barata. Agora, olha essa daqui, que é da Barcelona Design. Primeiro, que ela tem um cano bem maior do que essa outra. Olha o cano de uma, olha o cano de outra. E o desenho, o design dessa bota aqui da Barcelona Design, cara, ela é muito elegante. Olha que bota linda, não sei se vai dar pra reparar. Olha como ela desce aqui e ela cria uma barriguinha aqui no calcanhar. Ela é super bem desenhada, uma bota super estilosa. Ela é de camurça, mas traz muita elegância. Repara como ela também é fina, ela não é grossa, né, em termos de altura. Olha essa outra aqui, como já é bem maior do que essa aqui da Barcelona Design, que traz mais elegância, justamente por conta dessa finura. Sem falar no solado, olha que solado maravilhoso, né, um solado de couro. Tudo bem que ninguém vai ficar muito vendo a sola da sua bota, a não ser que você cruze a perna. Mas, de qualquer forma, isso daqui demonstra a qualidade desse material. Então, é uma bota infinitamente mais cara do que essa, só que também traz muito mais elegância e mais qualidade. Então, a questão do tamanho do cano da bota também vai afetar na proposta do seu visual, ainda que você não utilize a calça mostrando todo o cano dessa bota aqui, entendeu? Mas esse cano cumprido aqui tá trazendo muita elegância pra essa peça, mesmo quando comparada com uma outra peça tão parecida que é uma Chelsea de camurça preta, tá? Ó, tem até outra Chelsea de camurça preta aqui, que é da Diano. Que a Diano também tem uma proposta bem elegante, mas eu considero que essa da Barcelona é ainda mais elegante do que essa da Diano, tá? Então, até acho que pelo desenho do elástico, tá vendo? O desenho dela é arredondado na parte de baixo, enfim. Eu tenho a impressão de que ela traz mais elegância do que essa outra. O salto é maior, olha o salto de uma, olha o salto de outra, tá vendo? Da Barcelona Design, que é essa daqui, cano alto, é maior o salto do que o da Diano. Então, você também traz uma elegância maior nesse aspecto. Então, por mais parecidas que sejam as botas, é importante prestar atenção nos detalhes pra ver qual que é a mensagem que ela vai trazer pra você, entendeu? E aí, quando você pega uma peça tipo essa daqui, que é super elegante, eu já teria um pouco de dificuldade de combinar ela num look extremamente casual, tipo com uma calça jeans clara e uma camiseta lisa, entendeu? Eu utilizaria com uma calça tino, se quer usar com uma camiseta, com uma calça tino, de repente camiseta por dentro da calça, ou usar com uma camisa mesmo, ainda que não seja uma camisa social, uma camisa casual, porque é uma bota que entrega elegância. Então, gostaria de trazer elegância nos outros itens do meu visual. E basicamente é isso, gente. Não tem muito mais o que ficar falando, além do material do cabedal, material do solado e o design da bota como um todo. Porque fora isso, a bota tchelso é caracterizada por esse elástico na lateral. Talvez você até encontre gente falando de botas como essa. Olha essa daqui, mais uma bota da Diana, solado de couro liso, camursa marrom, camursa café na verdade, camursa não, desculpa, couro liso café. E ela é bem parecida com uma Chelsea, só que ela não tem o elástico, tá vendo? Ela é sem elástico. E como não tem cadarço, o calce dela é feito a partir do zíper aqui na lateral. Eu geralmente não gosto muito de bota com zíper, mas geralmente quando são aquelas botas de amarrar, que tem um zíper na lateral. Acho que se tem o cadarço, não precisa ter o zíper. Mas quando não tem cadarço, é importante ter o zíper até para... Não é nem para facilitar, é para tornar possível o calce, né? Porque não tem o elástico também. O elástico, quando você vai calçar, ele facilita, né? Ele facilita o seu pé entrar. Sem o elástico, você precisa do zíper. Então você pode ter esse tipo de bota, que também é bem elegante, bem bonita, que não é, tecnicamente, uma bota Chelsea, porque não tem o elástico. Mas talvez você encontre pessoas falando também com uma bota Chelsea, beleza? Mas se ficou qualquer dúvida em relação à bota Chelsea, como utilizar, você deixa nos comentários também, apesar de a gente já ter outros conteúdos dessa bota bem legal, tá? Como eu falei, temos aqui bota da Diano, temos bota da Barcelona, temos bota dessa marca chamada SPK, que eu nem sei se existe mais, para ser sincero. Mas você vai encontrar a bota Chelsea também em outras marcas. Deve ter na Adolfo Turrion, talvez na Black Boots você encontra. Tem na Lui, tem na L, enfim, bota Chelsea é fácil encontrar hoje em dia e peças assim de bastante respeito. Essas marcas que eu falei, eu garanto que elas vão ter qualidade se elas te entregarem bota Chelsea. Nas outras botas também, tá? Mas como o vídeo é de bota Chelsea, acho que elas entregam e aí vocês procuram aí. Beleza, gente? Mais uma vez, qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente vai trocar ideia e tu deixando outros vídeos de bota Chelsea para você conhecer ainda mais sobre esse modelo. Valeu e até mais, gente!